1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back till I lose God Socorro, Santo Cristo Meu Pai Camarada Meu Irmão Santo Irmão Ama Eu não sou o que eu sou, ela é um homem Ela é um homem Erza